Eu desmontei o soprador térmico, testei aqui o cabo, o cabo está bom, ele não está funcionando, o cliente falou que caiu, levou uma queda e danificou, o soprador não funciona, não liga. O que eu fiz aqui, eu liguei minha fonte de bancada, aqui nesse fio branco, que é o fio comum, percebi que é o fio comum, e esses fios aqui é da velocidade, velocidade 1 e 2. Colocando aqui, aplicando 10 volts, nesse, do branco, para qualquer um desses aqui não deu nada, não apareceu nenhuma corrente, nem nada, aplicando 30 volts, não apareceu nada de corrente aqui, deveria aparecer, já que é carga resistiva, iria aparecer. O que aconteceu aqui, eu coloquei a fonte, desse jeito aqui, no preto e no vermelho. Colocando aqui no preto e no vermelho, no preto e no vermelho aparece uma corrente de 790 mA, aqui nos fios da velocidade. Então a resistência está aquecendo aqui, então entendi que uma certa parte da resistência está conectada, está funcionando. A conexão do fio branco é que não está funcionando, deve ter rompido aqui na ligação do fio branco, na resistência, na parte da resistência que vai para o fio branco. Continuando aqui os testes, coloquei aqui novamente no fio branco e vim testando aqui, isso você pode também fazer com lâmpada série, tá? Esse teste aqui é a mesma coisa de você testar com lâmpada série ou com multímetro na escala de resistência. Eu vim testando aqui no fusível, esse aqui é um fusível térmico, tá? É um fusível térmico, ele é de 10 amperes. 10, 15 amperes, dependendo da tensão aqui, deixa eu olhar aqui, negócio que não tem como olhar, ler bem aqui, mas parece que ele é de 192 graus Celsius. Não dá para ler muito bem. Aí eu testei ele aqui, ele está conduzindo, eu fui vendo aqui na ligação dele, olha só, é fusível térmico, não tem solda. É nesses grampos aqui, aquele grampo que tem lá dentro, vim testando, tem condução, coloquei 1 volt, aqui tem condução, aí ele passa por ali por dentro. E ele começa, ele começa a enrolar nessa primeira espiral aqui, tá? Aí ele vem aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Aí você vem fazendo um teste aqui, colocando, atenção, vê se funciona, estava funcionando, ó. Então, vem indo, vem indo, estava funcionando, até aqui assim parou, por aqui assim parou. E eu fui ver que era justamente no lugar onde vai uma derivação para o fio azul, que é para o motor. Então, ele extrai uma tensão aqui, usando uma carga resistência, um divisor de tensão, tá? A carga resistiva aqui, ele pega uma parte da carga resistiva, deriva a tensão, fazendo um divisor de tensão para alimentar o motor. Aí eu vi que estava entrando aqui, em um fio tinha, estava funcionando, mas o outro não estava. Interessante, né? Deixa eu colocar aqui mais de perto, para você ver bem, bem detalhado aqui, ó. Deixa eu ver se era esse aqui mesmo. Então, esse aqui, ó, vou lhe mostrar bem de pertinho para você ver, ó. Esse fio que está levantado aqui, ó, esse terminal aqui da resistência que está levantado, ele não está em contato com esse conector aqui, ó. Ele está separado com a queda, a gente pode deduzir que com a queda do equipamento, ele desconectou. Ele está parecendo que está conectado, mas não está, ó. Ele parece que está conectado, mas não está. Então, ele está aqui causando problema. Está problemático aqui, ó. Ele não está dando contato direito. Ele está no lugar. Parece que ele está em contato com esse alumínio aqui, mas não está não, ó. Ó. Ele não está. Aqui a gente pode fazer aqui. Você não pode usar solda. Lembrando que isso aqui vai esquentar. Você vai ter que usar fio mesmo aqui, ó. Fios, pedaços de fios até conseguir um bom calibre. Você vai enrolar aqui. Vai enrolar até ficar bem firme isso aqui, ó. Você vai enrolar nisso aqui, ó. Pode juntar. Juntar esses dois aqui, ó. Você vai juntar esses dois com esse conector aqui. Esses dois aqui com esse conector. Pode juntar aqui. E pode reforçar outras ligações aqui também, como essa aqui, ó. Essa outra. Pode estar reforçando com fio. Não use solda, porque vai derreter. Isso aqui vai esquentar muito e vai derreter. Não dá para usar solda aqui, não. Terminei. Não ficou bonito. E não tem como ficar bonito, porque... Seria bonito se fosse possível usar solda, mas... Realmente aqui tem que ser dessa forma. Você vai apertando, puxando, botando fios e apertando com alicate. Agora vamos inserir os mesmos 10 volts. Aqui no... Qualquer um desses fios aqui, da velocidade. Ó, está aqui conectado. E nós já temos já uma corrente de 370 miliampere. Então, realmente, já está funcionando. Era isso mesmo que nós estávamos querendo. Já está começando a esquentar aqui, ó. Porque eu estou aplicando apenas 10 volts, tá? Já tem essa corrente e já está começando a aquecer. Em apenas 10 volts. E... 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 E...